Olá pessoal, então muito boa tarde, hoje é dia 13 de fevereiro de 2012 Então estou de férias ainda da universidade, então resolvi, já que estou aqui em casa, não fui para a praia Então vou gravar mais umas aulas aqui para vocês, tá certo? Vamos passar o tempo aqui, nos divertir aqui com mais um curso Vou fazer então agora o The ASP, certo? Quando eu terminei o meu último curso que foi o The Android Eu vim aqui para ver qual era o resultado da minha enquete E aí estava o ASP na frente, na verdade o Arduino estava na frente por um bom tempo E agora nos últimos dias o pessoal do ASP ficou na frente E agora já está o Arduino de volta na frente Mas eu já tinha então definido aqui o novo curso Muitos alunos viram o ASP aí na liderança, me cobraram Então vou iniciar aqui o nosso curso de ASP agora para vocês, tá ok? Então ok, beleza, show de bola, vamos agora fazer o seguinte Explicando um pouquinho aqui do ASP para vocês O ASP.net usando o C Sharp Então vejo que no meu último curso aqui, onde a gente trabalhou com o C Sharp No meu último curso da plataforma .NET, então eu ensinei aqui o C Sharp A gente trabalhou bastante com o C Sharp, vimos muita coisa aqui A parte do Programação Orientada a Objetos, ADONET Conexão com vários bancos de dados, criamos aqui um CRUD completo Então a gente viu aqui realmente bastante coisa aqui no curso de C Sharp Então inclusive, este curso de C Sharp é pré-requisito para este curso que eu estou fazendo aqui agora de ASP Ok? Então beleza, então vamos agora sim iniciar aqui ASP.net usando o C Sharp Não vou entrar em muitos detalhes com relação ao C Sharp Apenas vou usar ela como uma linguagem de programação Então o que vem a ser afinal de contas o ASP.net Ele é um ambiente bem completo para desenvolvimento de aplicativos web com conteúdo dinâmico Tudo dinâmico, nada estático Você pode acessar a base de dados e tudo mais Então é uma nova versão da tecnologia Active Service Pages Onde já tinha o pessoal que trabalhava com o ASP Agora então foi migrado para a ASP.net Então quem já trabalhava com o ASP antigamente Então com certeza vai trabalhar aqui tranquilamente com o ASP.net Eles acrescentaram coisas bacanas com relação a orientação a objetos Aprimoraram algumas coisas Isso tornou então o desenvolvimento de aplicativos web muito mais fácil, eficaz e rápido E ele vai rodar então em qualquer browser com qualquer sistema operacional A única coisa é que para ele poder rodar Então ele precisa de um servidor web da Microsoft Internet Information Server versão 5 ou superior É claro que ele vai rodar em cima do sistema Windows Seja ele o Windows 2000, XP Se não tiver o .NET Framework tem que instalar Hoje em dia as versões novas todas tem o .NET Framework já embutido nele Um pouquinho mais aqui sobre a ASP.net Apenas para a gente introduzir bem Não é preciso conhecer HTML, JavaScript, CSS Para você trabalhar Mas é claro que eu sempre indico que você já tem o conhecimento das tags HTML Que saiba trabalhar com JavaScript Para quem já vem lá do PHP Para quem já vem do JCP Enfim, já conhece com certeza um pouco disso Você também pode estar trabalhando com mais de uma linguagem Em programação ASP Pode usar o C Sharp Que é o que a gente trabalhou no curso anterior Para quem já vem do Visual Basic Já trabalha há muitos anos com o VB VB que já há muitos e muitos anos Foi a primeira linguagem ali A mais utilizada da Microsoft Sempre foi o VB Pode estar trabalhando também Continuar trabalhando com o VB Sem problema nenhum A gente vai usar o C Sharp Porque é uma linguagem criada especialmente Para essa arquitetura .NET E como o outro curso aqui A gente já ensinou o C Sharp Então eu resolvi trabalhar com o ASP Usando o C Sharp Até para a gente dar uma continuidade ao curso Bom, no C Sharp Aliás no ASP.NET As páginas são compiladas Gerando um executável DLL Com isso ele vai obter um ganho De performance na execução dos aplicativos web Ou seja, ele não vai ser interpretado Como era antigamente Não vai ficar lendo linha a linha E depois gerando HTML Não Ele gera um executável DLL E vai ler a aplicação em si O que mais que eu posso falar aqui Ele tem aqui também Por trás do código Conhecido aqui como CodeBehind Certo? E que é para você separar os códigos Até coloquei essa descriçãozinha aqui Com o ASP.NET Você pode separar a programação Podendo deixar parte do código na página web E parte do código como regras de negócio Separado em outro arquivo Deixando muito mais limpo e fácil de efetuar a manutenção Permite herança e reutilização de código Então é muito bacana Porque literalmente você vai separar a tua equipe Você poderá ter um profissional atuando na parte de design Ou seja, a parte visual E outro atuando lá na parte das regras de negócio Ou seja, você pode ter duas, três pessoas ou mais Na tua equipe, cada um trabalhando em uma parte Então isso é interessante você ter essa separação Então o ASP.NET ele implementa Essa separação aqui Inclusive implementa de forma automática Depois vocês vão ver De qualquer forma, é claro Se tu quisesse juntar tudo em um único arquivo Também poderia Deixando ele bem poluído Mas se quisesse, poderia Mas a gente aqui vai mostrar Então como fazer para trabalhar com o CodeBehind Tá ok? O que mais que eu posso falar aqui? Tempo do EPA Meu pai sempre dizia É, mas isso aí é lá do tempo do EPA No tempo do EPA, muito tempo atrás Por exemplo, eu que programava em Clipper A gente usava muito o editor de texto cru Puro, lá para trabalhar com Tipo bloco de notas Para você trabalhar com o desenvolvimento de aplicativos Então era realmente tudo na unha É claro, pessoal Em todas as linguagens Seja ele PHP Seja Java Qualquer linguagem que tu for trabalhar Seja em ambiente web, desktop Tu também Pode estar trabalhando Tudo ele no código, no braço No ASP não é diferente Também é possível Só que é claro Que hoje em dia Nessa correria Nessa evolução aí Você ficar programando Linha a linha Não é uma coisa produtiva Apesar de que Obviamente que você precisa Conhecer Tu precisa saber O que está acontecendo Linha a linha E quem já assiste as minhas de aula Sabe que a gente sempre trabalha Linha a linha tudo Ou seja, explicando Passo a passo Mas Para tornar a coisa mais produtiva Mais fácil De se trabalhar Inclusive Para efeitos de aprendizado A gente vai estar trabalhando Então aqui Com o Microsoft Visual Studio 2010 Professional Ok? Beleza Então Se eu não me engano Se eu não me engano No curso anterior Eu usei o Ah, eu usei o Microsoft Visual C Sharp 2008 Express Edition Então agora Então quando a gente vai estar Estar trabalhando Para a ASP Então a gente vai estar Pegando essa ferramenta Que ela é bem mais Completa Inclusive Se vocês acessarem aqui Deixa eu acessar o novo Aqui Acho que até eu botei Favoritos aqui Deixa eu ver se eu botei Favoritos aqui Ah, eu botei aqui Downloads do Visual Studio Então Você poderá estar Efetuando o download Aqui do Do Visual Studio Acesse aqui Microsoft.com Visual Studio PTBR Download Certo? Então aqui Você poderá Fazer o download Então aqui tem As versões Trails Para você baixar Aqui O Professional O Premium Ultimate Ok? Testes Se tu clicar Aqui em Produtos 2010 Então ele aparece De uma forma Um pouquinho mais Detalhada Se você quiser Visualizar Tu quer ler Cada um deles Também pode estar Vendo Tá ok? Ah, é bem interessante Vou clicar aqui Em Download Aqui E você poderá Estar Baixando aqui Eu baixei aqui O Professional Tá ok, pessoal? Baixei ele Se tu quiser Pegar outra ferramenta Não tem problema nenhum É pegar o Ultimate Por exemplo Que tem Inclusive É mais completo ainda Mas aqui Com o que a gente Precisa fazer Com o Professional A gente vai fazer Aqui Tranquilamente Tá ok? Então ele tem aqui As explicações Simplifiquem A implantação De aplicativos Web Então de forma Muito fácil Ele consegue Transferir Para aplicativos Rodando em um servidor Então Tem aqui Os requisitos É importante Você dar uma olhadinha Também Certo? De qualquer forma Pessoal Uma coisa que eu preciso Informar para vocês É que a instalação É um pouquinho Demorada Certo? Eu vou estar Disponibilizando Aqui no site Da Informaticom Uma sessão De downloads Para vocês poderem Estar baixando Os arquivos Também Mas a instalação Realmente É um pouquinho Mais demorada Você tem A opção De fazer O download Dele Você tem a opção De fazer O download Dele Tanto Via Direto Baixar Todo o arquivo Ou Então Você poderia Estar baixando Ele Fazendo a instalação Pela web Ou seja Você começa a instalação No seu computador E ele vai estar Instalando Então Baixando os arquivos Diretamente da web Então você pode Baixar Todo A ISO Todos os arquivos No seu computador Fazendo a instalação Ou você pode Estar baixando Somente Então Um arquivo Que ele Estarta A instalação É claro Que eu já fiz Esse processo Todo Já baixei Ele Já instalei Foram muitas E muitas horas Para instalar Certo? Aí ele veja Que tem Aqui está mais ou menos Uma telinha Na instalação Ele vai instalando Tudo E ele pediu Para mim Restartar Eu já Restartei Aqui Beleza Certo? Inclusive Se vocês olharem Aqui Deixa eu entrar Aqui dentro Do meu Asp.net Diretório Que eu criei Aqui Veja que eu tenho Só esse meu Arquivo Que é Esse arquivo Que inclusive Eu vou estar Disponibilizando Também para vocês Não tenho Nenhuma videoaula E aqui Eu tenho Aqui os programas Está aqui O meu VS Pro Web Então que é o Microsoft Visual Studio Professional Certo? E no Setup Que é Então um arquivo Eu vejo que é Só 4 MB Então esse arquivo É rápido Para você baixar Poderá estar Baixando do próprio Site da Informatio Que eu estarei Disponibilizando Ou baixando Aqui do site Da Microsoft Iniciar o processo De instalação Certo? Veja então Que aqui Eu já Instalei Claro Deixar mais prático Aqui E aqui Nós temos Aqui então O Microsoft Visual Studio 2010 Tá ok? É claro Que ele está Dizendo aqui Que é uma versão De avaliação Temos a página Inicial E está aqui Então O nosso Microsoft Visual Studio Aqui Ele tem um tempo Aqui Determinado Certo? Eu tenho aqui Ainda 29 dias Aqui Para eu poder Trabalhar com ele Então aqui Ele Eu instalei Ele completo Então aqui Programação Para Visual Basic C Sharp C++ Então tem várias Aqui Várias possibilidades Crystal Reports Aqui para você trabalhar Então ele está bem Completo E eu tenho aqui Então ainda 29 dias Para terminar Este curso Aqui Certo? Eu vou ter que Comprar então A licença Valeu? Um grande abraço Até mais E tchau